Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Annihesta Desoficial O vídeo de hoje não é um vídeo tão feliz Porque a minha mãe quando ela foi abrir o Instagram Tava uma mensagem dizendo que eu fui bloqueada É, gente, os meus pais, eles que monitoram o meu Instagram 100% São eles que monitoram, não tem nenhum acesso a conta E eles me bloquearam, ainda tô bloqueada Então fiquem atentos até o final do vídeo Pra vocês tomarem cuidado também Roda a vinheta Bom gente, vamos lá pro vídeo A minha mãe, ela foi abrir o meu Instagram E quando ela abriu, eu tava falando, tava uma mensagem Falando que eu tava violando a diretriz do Instagram Diretrizes do Instagram E que eu era menor de idade É, como eu já falei pra vocês, o meu Instagram Ele é 100% administrado pelos meus pais, né mãe? Sim, 100% Nós que temos todo o acesso do seu Instagram É, gente, eu não tenho acesso Eles que postam os vídeos, eles que postam as fotos, postam tudo Eu não sei se vai recuperar a conta, ficou todo mundo desesperado, não foi mãe? É, a gente ainda não sabe se vai conseguir recuperar Mas já entramos com recursos Mas se for pra começar, a gente começa tudo de novo, né mãe? Vai começar tudo de novo se for preciso Mas se a gente tem fé que vai conseguir recuperar, né? Sim, gente, tem muita, muita fé É, inclusive É, esse aqui é o meu segundo perfil, gente Ó, que eu criei Sim, tá o Dania Santos Oficial Vai lá me seguir, deixa o coraçãozinho pra mim Eu tô lá no meu segundo perfil Respondendo vocês Fala aí, fala nos comentários Se isso já aconteceu com você Tô lá respondendo vocês Deixa lá muito carinho, né? É, deixa lá muito, muito, muito carinho Eu tô dando toda, toda atenção pra vocês E a gente vai Vamos colocar aqui, né Bia, no vídeo A mensagem que apareceu pra você Foi Qual foi a mensagem que apareceu pra você Quando a gente foi abrir o perfil Seu perfil que tá bloqueado Que você era menor de idade E que eu tava violando a diretriz do Instagram Que você tá violando Mas não é você que é de ministra Eu sou eu e eu sou maior de idade, né? É, gente, e a minha mãe é maior de idade Então a gente tá tentando recorrer Como a gente tentou recorrer Apareceu essa mensagem Embaixo da mensagem aparece a opção De recorrer, né? De recursos Aí a gente entrou em contato com Com o Instagram pelo e-mail E enviou os documentos Provando que eu sou de maior Sou maior de idade Que a conta é minha E que eu posto seus vídeos É, gente, ela que posta meus vídeos Minhas fotos Tudo ela que posta, minha mãe Então E o que a gente fez Pra tentar recuperar a sua conta Foi enviar os documentos E explicar Tudo direitinho Já tem quantos dias Que tá bloqueada? Nossa mãe já Não Foi sexta-feira, né? Ah, mas Já tem quatro dias Que tá sem a conta Tá postando na segunda conta Porém, a segunda conta também Tá um pouquinho bugada, né? É, tá um pouquinho bugada, gente Mas mesmo assim É, se a gente tentar fazer login Não vai Aparece a mesma coisa, né, mãe? Não tá tentando a conta Não, não vai A gente, nós enviamos e-mail pra eles Pra pedir pra reverter, né? O caso E até agora Quatro dias E não houve retorno do Instagram Tem até algumas pessoas que acharam Que tavam duvidando Que a minha conta tava sendo bloqueada Porque quando você pesquisa o meu arroba Ele aparece Só pra alguns perfis Mas ela tá bloqueada, gente Eu não tenho acesso Minha mãe não tem acesso Porque a conta não foi excluída Foi bloqueada É Então todo mundo tem acesso ainda à conta E a gente ainda tem tempo de É, entrar com o recurso Que a gente entrou, né? É, gente Mas com fé ainda A gente vai conseguir notar a conta Se for preciso A gente vai começar tudo de novo A gente vai começar tudo de novo, gente Né, mãe? É, vamos Se for preciso Vai começar tudo de novo Tem uns conteúdos pra postar Na nova conta, né? No tempo de hoje A gente tá postando Muitas coisas Histórias Fota no feed Vídeo Várias coisas E todo mundo vai lá seguir Pra dar uma função É, ó Gente, vai lá me seguir Eu vou deixar aqui o roubo É pra vocês Central Dania Santos Oficial Tô respondendo vocês Deixa lá o seu carinho pra mim Eu tô lá dando toda a função pra vocês Né, mãe? Isso E como é que funciona É A recuperação da conta Eles têm que enviar um e-mail Segundo pessoas que já perderam a conta Eles têm que enviar um e-mail, né? E nesse e-mail tem um link Que eu vou clicar em Pra sua conta Através desse link Pra daí ser liberada a conta Ah Então Todo mundo que tá assistindo o vídeo Que for menor de idade Que tiver Instagram, né? Que gosta de gravar vídeos Ou tirar foto O Instagram tem que ser 100% Administrado pelos seus pais É, gente Coloca na bio Na sua biografia Administrado pelos meus pais Porque senão O Instagram pode acabar Bloqueando sua conta Ou excluindo Não sei Como aconteceu com a minha E a gente recebeu várias mensagens No direct Né, Bia? Pessoal falando Várias Não conseguiu recuperar a conta Que perdeu a conta Com o cliente dos seguidores Com 20 mil Com 10 mil, né? Foi, gente A gente recebeu muita mensagem Falando que as pessoas Tinha lá criado uma conta Que tava, por exemplo Com 30 mil Aí o Instagram pegou E bloqueou isso comigo E que eles entraram também Com recurso, né? Com a documentação Mas não houve retorno Mas a gente tem fé A gente tem muita fé Que vai conseguir Que vai conseguir recuperar sim Que vai conseguir recuperar sim E se for preciso A gente vai conversar Tudo de novo Tudo de novo Pois é Porque a gente tem Vocês Porque a gente tem vocês Os melhores inscritos Seguidores do mundo E nós agora vamos só aguardar Né, Bia Aguardar chegar esse e-mail Tem pessoas que ficam Com a conta desativada 5 meses 6 meses 2 meses 1 mês Como eu já falei A gente não sabe Quando vai voltar Pode voltar amanhã Daqui em um mês Daqui em um mês Ou pode ser até que não volte Mas a gente tem muita fé Muita fé que vai conseguir, né? Muita fé que vai recuperar Nossa conta E pra todo mundo Que já aconteceu isso Ou que tá acontecendo também Não desistam nunca Não desistam, gente Corra atrás dos seus sonhos Porque se vocês não conseguirem Recuperar a conta de vocês Tem muitas outras oportunidades Pra vocês, né mãe? Muitas oportunidades Tem muita vontade Pra começar tudo de novo Não pode desistir, não, tá? Não pode desistir A gente vai ter obstáculos No caminho A gente vai ter as dificuldades Mas a gente tem que se dedicar Se dedicar bastante Pra conseguir realizar nossos sonhos E muitas outras oportunidades Se dedicar e se expulsar, né? Um pouquinho Pra fazer conteúdo Como você faz É, gente A gente sempre gostou muito De fazer vídeo, né mãe? A gente sempre gostou muito De fazer vídeo Nós amamos muito, né mãe? É mais interessante A gente sempre fez muito vídeo, né Bianca? Sempre fez muito vídeo E aproveito pra agradecer As pessoas que estão compartilhando O seu perfil novo Quem puder ir lá No perfil Centrada Aninha Santos Oficial E compartilhar o perfil Pras amigas Com as famílias seguirem Porque tem muita gente Que não sabe Que você tá bloqueada No Instagram Inclusive tem alguns recebidos Pra mostrar A gente vai abrir agora Recebido no canal Né Bia? Também É, gente A gente também vai abrir Recebido aqui no canal E a gente Antes de abrir no canal Tem que mostrar lá no Instagram Tem que aguardar Retornar Pra mostrar os recebidos lá E vir abrir também E mostrar pra vocês Aqui no YouTube, né? Como a minha mãe tava falando Gente, pra eu agradecer A vocês Muito obrigada A todo mundo Que tá compartilhando A conta Que tá ajudando Muito obrigada Gente, eu amo muito vocês É, quem ainda não foi lá seguir Dá lá uma força Gente, ó Centrada Aninha Santos Oficial Vai lá no último post Comenta Vim pelo YouTube Hashtag Vim pelo YouTube Que é pra saber Vai responder todo mundo Todas as pessoas Que forem lá Comentar Vim pelo YouTube A Bia, né? A Bia vai responder, né Bia? É, gente Eu respondo Mas a minha mãe Não fez sua conta É A gente sempre fica Uma do lado da outra Vendo as mensagens Tudo Porque não pode Mexer em rede social Sozinha, né Bia? É, gente Não pode Toda vez, por exemplo Que eu vou responder Em um direct Minha mãe tá comigo Com o comentário Ela tá comigo Eu vejo uma mensagem E dá pra você responder, né? Aham Eu sempre fico muito feliz Em responder as mensagens de vocês Bom, gente Esse foi o vídeo Né, mãe? Espero que vocês tenham gostado E espero que a gente possa voltar Pra falar que recuperamos a conta Que recuperou a conta, né Bia? É, gente Eu já tenho muita peca Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Até você Não vai gostar Não vai gostar As novidades aqui do canal Um beijo E até o próximo vídeo Amo muito vocês, gente